Muito famosa nas redes sociais, esposa do cantor Leonardo Poliana Rocha aos 45 anos de idade, acabou postando em seu Instagram que estava muito indisposta e logo começou o burburinho. Os internautas poderiam desconfiar de uma possível gravidez, mas a famosa já deixou bem claro que Leonardo fez vasectomia e que essa suposição estaria fora de questão.